Chiquititas, a Ernestina tá mais maluca que o normal. Eu estou ocupando o cargo de diretora do orfanato. Como o doutor José Ricardo ainda não te nomeou, você não manda na gente. É melhor esperar a escolha oficial da nova diretora. Pra decisão ser justa, a gente faz uma votação dentro do orfanato, quem receber mais votos é a nova diretora, o que você acha? Eu já tenho alguém em mente, viu? Chiquititas, nesta terça após Carinha de Anjo no SBT. Tchau.